E aí Clashers, beleza? Bruno e Clash na área, mais um vídeo pra vocês E galera, é o seguinte, já estamos aqui de volta e hoje nós vamos resgatar todas as últimas recompensas do Passe Royale Esse passezão aqui ó, que a gente viu, eu já fechei apenas as lendas E eu já fechei aqui, deixei aqui os 5 últimos níveis pra resgatar A gente vai resgatar junto, vai abrir baú e vai jogar também, beleza? Bom, vamos lá então, vamos começar resgatando aqui já esse baúzão Vem com cartas épicas, muito bom, não vou trocar porque tá tranquilo Eu só precisava desse aí mesmo do destruidor de muros e veio, tá de boa E nós vamos aqui pra um de ouro pra trocar Também não vou trocar porque também tem a jaula do Goblin Brigão, então tá de boa, veio bem 4 mil de ouro, tá bom, maravilha, tem mais aqui, mais um baú pra gente abrir Beleza, veio ali, tá, vou tentar pegar aqui o Goblin Brigão Deixa eu ver se vem, não veio por enquanto Não veio por enquanto Por enquanto não, não veio Bom, vamos abrir mais um aqui, mais um baúzão Não veio também, vamos tentar pegar Será que apare... Terremoto Mega servo Não veio, acho que não veio Acho que não vai vir, não veio Beleza, tem mais um aqui, vamos abrir mais um Ah, veio, agora veio, agora veio, já vou pular então Tá tranquilão, maravilha Agora a gente tem o ouro, vamos resgatar o ouro aqui galera Já resgatado, vamos pegar o... Um outro baú, veio o Goblin Brigão, tá tranquilão Vamos tentar ver se a gente pega aqui o destruidor de muros, o quebra-muros Se não pegar tá tranquilo Bora lá, espelho e lançador, tá bom, não tem problema Agora a gente resgata a parte mais legal galera Que agora é resgatar o token lendário Pra gente poder trocar por uma carta lendária que a gente precisa Vamos abrir esse baú aqui, o último baú de ouro que a gente tem Já pegou aqui algumas cartas que eu queria A gente vai trocar aqui pra ver se pega o destruidor de muros, o quebra-muros Hum, por enquanto não Pulha, não Tá beleza, agora é a hora de escolher a carta lendária, molecote Bora lá, vamos abrir dois Dois baús aí que a gente vai escolher a carta lendária Dá pra trocar sete vezes Deixa eu mostrar pra vocês aqui minhas... As cartas lendárias que eu queria Deixa eu ver, deixa eu só pegar aqui Cartas lendárias aqui, a gente tem aqui as lendárias O que eu quero é botar meu pescador pro nível 12 Isso aí eu quero muito botar meu pescador pro nível 12 O Mega Cavaleiro também dá pra botar pro nível 12 Então é bom também E o Arqueiro Mágico Então é pescador nessa ordem Pescador, Mega Cavaleiro e Arqueiro Mágico Beleza? Essa é a ordem que eu quero Vamos ver se a gente dá sorte então Partiu pra primeira, vamos lá então A carta lendária que vem primeira vez aí pra gente é Arqueiro Mágico Pra bater 9 barra 10 Bom, 9 barra 10 Eu vou deixar esse aqui, eu vou deixar esse aqui Pra poder ver De repente a gente pega no próximo já mais uma Aí a gente já conseguiria aí pegar e fechar Vamos lá, vamos mais uma então Mais uma carta lendária agora pra gente aqui Mais uma vez Foi! Mago de Gelo Mago de Gelo Essa aqui eu vou trocar, vou tentar trocar Vamos ver o que vai vir Trocamos Princesa Não é o que eu quero ainda Tenho mais 6 vezes ainda Lenhador Já tá no nível máximo Não quero Tem ali Cemitério É boa, mas não quero dessa vez Domadora Eu já tenho pra ir pro nível Pro próximo nível Já não quero mais, tá tranquilo Lava Round Já tá no nível máximo Ô meu Deus Pescador Boa Boa Pescador e Arqueiro Mágico Conseguimos as duas cartas que eu queria E duas das três cartas que eu queria Tá ótimo Maravilha Pescador aí pra poder subir pra mais um nível Pegamos todas as recompensas do Passe Royale Vamos abrir agora esse baú mágico aqui também Tem mais um baú da hora pra gente abrir também Tem a Jaula Tem Esqueletos Terremoto Espíritos Golem de Gelo Destruidores de Muro Boa Destruidores de Muro E Jaula Tá beleza Tá GG Aí a gente vai deixar esse aqui na fila E vamos agora abrir este baúzão aqui Sim, o baú do Rei Lendário Vamos ver se vai vir aí uma Carta Lendária bacana pra gente Que a gente precisa Vamos ver Temos aí duas cartas Aqui não tem problema Tanto faz Aqui eu vou pegar Ah, aqui já tá no nível máximo Já deu meu Destruidor de Muro Já foi pro nível máximo Tá tranquilo Então nada muda aí Da escolha que eu fizer aqui Tá tranquilo Qualquer escolha Aqui pra mim é indiferente Já tenho cartas pra ir pro nível máximo Só não tenho ouro, né Aí já fica difícil Bom, bora mais uma aqui Agora já tenho também aqui Tá tudo no máximo Agora vamos pra carta lendária Todo mundo rezando Pra que venha um arqueiro mágico Ou um pescador Ou um mega cavaleiro Bora lá então Tá valendo É agora, mano Só foi, só foi Rufa e os bambores Nenhuma das duas Veio Fantasma real E dragão infernal Mano Fantasma real E dragão infernal Eu vou pegar o fantasma Porque Tá com 7 barra 20 Não 5 barra 20 Então vamos tentar ver Se a gente consegue chegar Mais próximo dele aí Tá tranquilo Também dá pra usar Pra trocar também Vamos resgatar aqui As missões que a gente já fez Acho que dá pra gente até abrir Esse baú de ouro Que vem aí também Tem mais uma aqui Show de bola E aí tem mais uma aqui Agora pra fechar E pegar esse baú Também A gente recompensa Aqui A gente já vai pra outro baú Pra completar as missões Vamos lá então Tem aqui Bastante coisa A próxima é Um baú mágico Muito bacana Bom Agora vamos jogar Uma partida Com um deck Que a galera Tá usando Eu vou jogar E vamos ver o que vai dar Eu não sei Se vai dar bom Se vai dar ruim O que importa O que importa é que Vai pro ar De qualquer jeito Vai ser da hora Vamos ver o seguinte É o deck É esse deck Aqui Cadê É esse deck aqui O deck de clone Que utiliza aí O esqueletão Bruxa Lenhador Valkyria Também tem aí As arqueirinhas Flechas Flechas Muito bom E a Tesla Eu não tenho dinheiro Pra poder upar Ouro Pra poder upar Nem o esqueletão Nem a Valkyria E nem a Tesla Mas acho que dá uma brincada Dessa forma Vamos brincar Dessa forma E vamos lá Vamos ver o que vai dar Eu quero só ver Então Bora partiu Vamos lá então Partida rolando aqui Contra o bloco Do Rock Club Vamos que vamos Então Vamos ver se vai funcionar Vamos ver se vai funcionar Quero só ver Qual que vai ser a ideia Já vamos ver ali Qual que vai ser Se o cara Se ele vai jogar Vou botar aqui Nossa Tesla Aqui também Então Eu quero rodar Pra ver se eu tô com o esqueletão Porque é muito importante Esqueletãozão É o que vai dar Ajuda pra gente Vou botar a Valkyria aqui Ele botou Cavaleiro Tá bom Duas cartas aí Que se entendem A Tesla ali Tá dando aquela ajuda boa Lá de trás Tá tranquilo Vamos Ele tem Logbait? Não Não é Logbait não Tem Fornalha Não é possível que seja Logbait Então eu joguei a Flash Eu acho que não é Vamos ver Botei aqui minhas arqueirinhas Pra poder ajudar ali A travar Aqui Nossa É Logbait É Logbait mano Meu Deus Caraca mano Logbait com Fornalha Meu amigo Meu Deus do céu Não é com Torre Inferno Não é Que doideira mano Vamos ter que ficar ligeiro agora então Pra poder dar o A resposta Nossa Que que é isso Meu Deus do céu Meu Deus do céu Vamos botar aqui A nossa Valkyria Pra poder Dar dano em tudo Ali que aparece Já vai dando dano Beleza Conseguimos ali Passar com tudo Agora sim A gente começa a tentar Fazer o nosso Nosso combo Entrar Eu não vou mais usar as flechas Não vou mais usar as flechas Vou deixar as flechas guardadinhas ali Pra poder É Pegar o barril Porque é o que Que importa ali Vai ser o que importa Pra gente Vamos ver se a gente roda Nosso deck aqui E vamos ver se encaixa Ele tem Fornalha Fornalha vai ser bom pra ele Vamos ver se dá pra Encaixar ali o clone Nesse Nesse deck aí Vamos ver como vai ser Clonamos Clonamos Já clonamos Ai caiu ali Vai ser muito bom pra ele Esse Meca valeiro Vai dar uma bela de uma ajuda Opa Opa Acho que encostamos ali Acho que encostamos ali Bateu ali Conseguimos encostar Foi muito bom Agora aqui as flechas aqui Meu amigo Agora as flechas aqui Tá guardadinha pra você Você é louco Vai pensando Vai Vai pensando Vai Vamos lá Vai pensando Vai Vai pensando Vai Já botei aqui Minha Minha Tesla Pra dar aquela ajuda Também Pra defender E pá Já vai dar o dano ali Boa 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 demais Boa demais Já vai esqueleto gigante Agora a gente tem aí A tentativa de tentar Fazer Encaixar Pegar o clone ali Tá tranquilão Vamos ver Vamos ver se vai Vamos ver se vai Botar Valkyrie aqui desse lado Flechas agora aqui Pra poder Counterar Tá tranquilo Vamos botar mais um lenhador aqui Vamos ver se vai Se vai dar bom E botar arqueira aqui de trás Pra ver se consegue Ajudar ali também Vamos clonar aqui Ai meu Deus Vamos ver Vamos ver Pode ser que dê bom ali Pode ser que dê bom ali Vamos ver Vamos ver se vai dar bom Isso daí Deu dano Arqueirinhas Deu Conseguimos dar um dano Conseguimos dar um dano Vou deixar Vou deixar As flechas aqui Guardadinha Pra poder atirar ali Pegar ali de buenas Boa Conseguimos Vou botar aqui a minha O meu lenhador ali Pra pegar a A princesinha dele Vocês veem que é Uma partida bem chata E bem Estratégia ali Pra você ter que Fazer certinho as coisas Senão você perde a partida É bem complicado É bem complicado Vamos lá Vamos lá Botei ali Botei aqui também E vamos E vamos Botei Boa Ae Vai tomar dano ali Vai tomar dano ali Mais um Tentar ver se a gente consegue Nossa Ele tem Que? Ele tem torre inferno Que? 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 Clonamos Clonamos tudo ali Meu amigo do céu Vai pra cima Vai pra cima Vai pra cima Bate 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 Bastante Ali Vai batendo Vai batendo Vai batendo Meu amigo Levamos a partida Meus manos Que que é isso Meu mano Acertamos a partida Deu bom Conseguimos Ele tinha fornalha E tinha A torre inferno Que que aconteceu Aqui manos Que que aconteceu Aqui manos Cara Vamos dar uma olhada Nesse deck Não é possível Tem que olhar esse deck Vamos ver aqui Registro Olha o deck dele Mega cavaleiro Cavaleiro Aí tem o barril De goblins Princesa Gangue de goblins Tem ali o zap E tem Mano do céu Tô em inferno Fornalha Meu Deus do céu Bom O que eu sei É que deu bom pra mim Não foi nada ruim Então deu bom demais E com isso A gente fecha o vídeo aqui Muito obrigado Todo mundo que esteve na live Eu tô em live Nesse momento Inclusive Quem não sabe Quem não sabe Link do facebook Tá aqui embaixo Na descrição Link do editor Tá aqui embaixo Na descrição E só vem com a gente Porque tem live Todos os dias No facebook Tamo junto galera É nóis Muito obrigado Falou Foi Ouvi dizer Que quem curte E se inscreve Se sai melhor Nas batalhas É Só boato Inscreva-se 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 Inscreva-se